Primeira vez em São José dos Campos, eu fui com a Cecinha conhecer a unidade do Iaiburguer que fica aqui. E pelo visto vocês estão curtindo, porque eles estão abrindo uma loja atrás da outra. Eu já tô ansioso pelo cardápio novo, mas enquanto não chega, vamos de repetelo. Pra variar um pouco, mandamos as batatinhas clássicas. Eu fui na New York Fry's com queijo e costela de porco defumada com barbecue, que tava daquele jeito, e a Cecinha nessa aí que é a minha preferida. Queijo gorgonzola, cebola crisp e mel. Não tem jeito, esqueça tudo. Na sequência fui no Burgão São Paulo, catubirim parado com bacon crocante e burger black de angus que veio como? No ponto que a gente gosta. Quem falar que tá cru, não sabe o que é bom. Mas pra compensar o carnívoro aqui, a Cecinha foi na opção vegetariano, com hambúrguer de chimé de orgânico, rúcula e maionese de ar. E na hora da sobremesa eu dei uma de mestre cookie e testei algo diferente. Peguei o milkshake deles de Nutella com o Häagen-Dazs e misturei com brigadeiro de chocolate milk. Se já tava bom separado, imagina juntando tudo. Por isso que eu digo, comer é bom demais. Tudo junto sai na bagatela de 220 reais. Agora compartilha aí o vídeo com os amigos que vão te levar aí e me seguem pra mais reviews.